Gente, eu já sei como que vai ser o passe de batalha aqui no Block Man Go Bad Wars E cara, isso é muito louco, porque tipo assim Normalmente o jogo já coloca aqui, né, tipo, como que vai ser o pet e tudo mais Até agora não colocaram Eu vou tá deixando na tela agora a print aqui pra vocês terem uma noção de como que vai ser o passe de batalha Já com o banner anunciado Cara, olha que massa que vai ser o pet, véi E eu tô vendo aqui, procurando aqui no jogo, não tem como a gente encontrar o pet Normalmente o jogo coloca ali, né Às vezes, sei lá, tipo, a gente tá tão atualizado, adiantado aqui Que o próprio jogo ainda nem colocou e vai colocar, tá ligado? Mas, mano, isso é muito legal, muito top mesmo, pessoal A gente já tem, mano, de primeira mão aqui o passe de batalha Lembrando que ele lança dia 1 E dia 1 com certeza vai ter vídeo aqui, galera, abrindo esse passe de batalha Mano, se você tá ansioso pra esse passe de batalha, dá o like Porque ele vai ser muito bonito O Block Man Go tá caprichando muito nos passes, então Vai ser algo bem fantástico, velho Deixa eu ver aqui, belezinha, belezinha Boa Opa, vem aqui Eu demorei muito pra quebrar essa cama, velho Mas muito mesmo, ó Que isso, cara Não tá no meu Guinness Não tá no meu Guinness Não tá no meu recorde Caraca Tem bot aqui nesse amarelo? Deve ter, né Porque tá dropando os itens fantásticos Olha isso aqui Caraca, meu amigo Pega essa espada pra você, irmão Pelo amor de Deus Eu tenho espada aqui, ó Se quiser, pode pegar pro C, cara É nóis Bom, aqui, cara A gente já conseguiu fazer isso aqui Já dá pra gente também comprar TNT, tá ligado? E o melhor ainda é pra gente colocar sharpens Mano, como eu adoro bot, velho Tipo, o time não era inteiro bot Mas, né Ai, caraca É esse jogo que tá me jogando com uns bots, mano Muito maluco Eu tô ficando meio preocupado com esse game, mano Tá, deixa eu vir aqui E tentar quebrar essa cama aqui, galera Pera aí Boa, fechou Vai matando aí, vai, mano Vai fazendo a limpa aí Porque eu vou dar um rolezinho e tudo mais Então, galera Foi como eu falei pra vocês, né Acho que a gente deve estar tão atualizado com o jogo aí Tipo, o jogo deve estar atualizado pra gente Pra nossos youtubers Que, tipo, manda as informações e tudo mais E a gente já sabe qual que vai ser o passo, tá ligado? Antes do jogo postar, né Do jogo, tipo, literalmente Botar ali os pets Que normalmente eles colocam antes, né A gente já tem uma noção, né De como que vai ser Então, cara Achei isso muito massa mesmo A gente já saber como que vai ser, cara Não, sério Tipo É muito louco, né, velho Boa E... Boa GG Caraca, mano Três camas, oito kills É, bot é fácil GG Galera, literalmente, então Vamos ganhar isso aqui Cara, eu tô muito feliz Eu já saber o passo de batalha Também informar vocês aí Como que vai ser Mano, tô muito, muito ansioso, galera Eu quero muito mesmo Comprar esse passo de batalha Achei muito legal o pet Com certeza vai vir uns itens muito legais Então é basicamente isso, né, mano Vamos rushar Espero que meus blocos aqui Cheguem aqui Espero mesmo, cara Espero mesmo que chegue Boa Chegou, aí, ó Chegou, papito Chegou O problema aqui também Que eu não tenho mais bloco, né Tipo, vou vir pra cá Tipo, ó Vem aqui assim Ah, tem um inimigo que guia pra nós aqui, né Obrigado, velho Eu venho aqui na ilha dele E quebra a cama dele, cara Obrigado, irmão Valeu mesmo, tá Valeu por guiar pra sua morte Pera, time aqui Boa Matei aqui Boa, vamos lá Matei outro aqui Caraca, né, mano É isso aí, né, pai É isso aí, né, pai Esquece, filho Esquece Tá Ô, amigão Me dá os itens aí, cara Não era bot, hein Não era bot, ainda bem Então, vamos que vamos Uau O cara tinha aqui muito item legal, né, velho Uh, aí sim, mano Literalmente a gente tá cheio dos itens Caraca, olha aqui O azul Tá pagando de locão aqui, mano Que isso What Mano, tá todo mundo assim Cheio de item, velho A brilha é essa, mano E os caras não é bot Mano Tá estranho Tá, time aqui Falou Beleza Caraca, que bom Continua assim Me dando item pra caramba, tá ligado Tipo Melhor assim pra mim, cara Time aqui Calma Eu vou Comprar isso, isso aqui Também vou comprar uma TNTzinha Ô, amigão Pelo amor de Deus, né, velho Peraí Nossa, que burro, velho Joguei totalmente errado Calma Boa Tá Calma aí, galera Eu vou usar esse parapente aqui Pra recuperar minha vida Toma Boa Falou, amigão Boa Só não posso morrer Porque eu tô com bastante item, cara Muito item mesmo Peraí A gente vem aqui Falou pra esse cara E aí, amigão Volta aqui, velho Ih, foi embora Foi simbora Que isso, grila Bora Fazer a pontezinha aqui do lado Caraca, mano Você pode ter que levar agora o verde Não, joguei muito essa partida aqui, mano Muito mesmo Caraca Tamo jogando muito bem Ó o verde ali, galera Ó o verdinho O verdinho tá de boa E aí, verdinho De boa, mano Falou Boa Vem cá Falou também Beleza Boa, galera Ok Aê Buenas Vem aqui Calma Boa Aqui 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 Ah Falta um player Tá em cima aqui, velho Ele vai pular Ele vai pular Ele vai pular Pula não, pula não, pula não, pula não Pula não, pula não Calma Boa Ok Falta um amarelo Tá lá Tá no meio Ó, velho O cara tá forte O cara tá um pouco forte Vou ser bem sincero com vocês, mano Eu tenho isso aqui, velho Eu vou tentar Tipo, explodir a nossa ponte Pra dar uma atrasada nele Pra ele chegar na nossa ilha Ai, cara Vocês pensam num jeito, velho Dá pra gente esperar o nosso gold aqui Até 13 Pra gente conseguir Fazer bota ninja E não tomar tanto dano de queda Ah Aquele cara do amarelo Ela tá forte A com a armadura de diamante E tudo mais Meu medo desse cara Nem ser tão bom Tá ligado Tipo, a gente tá com Com medo dele e tal Ah Deixa eu pensar, velho Ah, cara Eu vou pular Eu não tenho paciência Pera, vamos fazer o seguinte Vamos comer essa maçã aqui Pra gente recuperar Nossa life A gente já vem aqui Tá difícil comer maçã E meu Deus do céu E joguinho Tem mais uma esmeralda Spawnando aqui, cara Boa GGzinho Me joguei Boa Tá, amigão Boa Tá, com certeza Tem parapente Tem, tá ali Então É basicamente isso Boa GG, galera 16 kills 3 quebradas Cê é louco GG, galera Terceira kill Última partida Mano, eu gastei muita chave No sorteio Tentando pegar Mano Ah, velho Essa espada de diamante Não deu certo Queria muito iniciar a partida Que foi a espada de diamante E ela é daquelas OP Tá ligado Muito zica Muito zica mesmo Bom, vamos aqui Vamos ganhar isso aqui Cara, tô muito ansioso No passe de batalha Quero saber que ruim Que vai vir, cara Na moral Meu Deus Vai ser muito da hora Com certeza, né, galera Eu vou comprar o passe de batalha Obviamente Não sou bobo nem nada Eu adoro o passe de batalha Legal Não tem o que falar, velho O passe de batalha É zica do pântano Tá, beleza Vamos vir aqui Boa Não Não Calma aí Bora Boa Pera Calma Beleza Boa GG Nossa senhora, velho Me tem agora Pera aí Boa Beleza Nossa Cara do céu O que foi isso aqui, velho Tive que me virar nos 30 Pra levar esses caras Juro pra vocês Bom, fechou, velho Achei que ia só quebrar E vazar da ida Mas não Os caras foi Foi violento agora, velho Juro pra vocês, cara Vamos que vamos Mano, é isso, né O green Ah, não vai usar stickzinho Vai, por favor Vai, vai, vai Usa habilidade Isso Isso Não volta não Matei? Matei? Nem sei Tá Acho que eu matei sim Ah não Você não é um bot Por que eu acho que não é não Acho que não é não Não sei Eu acho que não Vamos pro vermelho agora aqui, galera Calma Opa, tudo bom? Prazer Sou o senhor Pedro Nada contra vocês Mas, né Tem que quebrar ele Pera aí Beleza Calma Beleza Outra com parapente Tá, beleza Falta dois vermelhos, né Cadê o outro vermelho? Será que Fugiu Fugiu Tá tudo lá em cima Pera aí Boa, galera Calma os dois, então Tem um aqui em cima Que vai tomar um tapa Boa E o outro que tá lá no meio Caraca Esse aí foi Foi o The Flash Esse aqui correu muito, cara A gente vai ter que buscar ele, velho Ele tá indo pra minha ilha Tipo assim Ele tá indo muito pra minha ilha Ele tá indo bravo pra minha ilha Mas ele tá indo com força Do coração, assim, tá ligado? Tipo Do ódio Da raiva Tá É Ué Caraca Sobreviveu What? Ah, eu não queria gastar 30 com ele, cara Mas É isso Boa, matei Porque, tipo assim Tava com pouca vida e demais Eu não ia ficar correndo Eu não quero ficar atrás dele, não Vamos agora, então Pro último time que falta Que é o Yellow Vai ser tranquilo, cara Eu vou fazer ficar tranquilo Porque eu vou finalmente vir aqui Fazer isso aqui Boa Nossa, tô muito ansioso Para o passe de batalha, galera Eu gosto de passe de batalha, cara Meu Deus Bom, time aqui Beleza Fechou Falou, amigão Morre Aqui também Morre Pra não ficar correndo Beleza Tem o cara que tá aqui Calma E aí, mano E aí, mano De boa Peraí Calma Falou Belezinha Cadê o que falta? Falta, tipo, um de cada time, né Tipo, do Yellow e do Green Cadê? 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 Fechei, galera Tá ali na ponte Mascandinho Eu não tenho nada Para arremessar nele Ó, uma bússola Boa Vamos que vamos Ai, cara Por que você foi correr de mim, né Não tem por que você ficar correndo, mano A gente vem aqui Boa, beleza E agora falta só um verde E é um pra gente, galera GG Uou E aí, Green Uou Tem parapente? Alguma coisa? Não GG, é um win, cara Uou Tô ansioso para esse passe, galera E aí, galera